Bem-vindos ao Merienda. Hoje nós vamos falar sobre Argentina, peronismo e peronista, porque sempre que a gente ouve falar sobre política argentina, a gente escuta esses termos, peronismo e peronista. Para entender melhor os significados de peronismo e peronista, estamos aqui com uma presença mais do que especial, o pesquisador e professor doutor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, docente da Universidade Federal de São Paulo. Ele escreveu, entre outros livros, Origens do Pensamento e da Política Radical na América Latina, pela editora Unicamp, está publicado, e uma história da onda progressista sul-americana, publicada pela editora Elefante, e também traduzida para o inglês e o espanhol. Ele é também coordenador do programa Realidade Latino-Americana, que a cada ano leva um grupo de estudantes de diversas áreas em uma viagem a um país do continente americano para estudo coletivo. Bem-vindo, professor Fábio. Nós agradecemos muito a sua presença e disponibilidade em participar do Merienda. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Romilda. Eu que agradeço com a gente. Vamos começar com a primeira pergunta, né? De onde saiu o peronismo, o termo peronismo ou peronista? É de Juan Domingo Perón, né? Que foi um político argentino. Quem foi ele? Olha, o Perón é um fã militar que teve uma trajetória, podemos dizer, fulminante na política, porque ele assume um posto no governo como secretário de trabalho e segurança social em 43, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Até então ele não era uma figura política e três anos depois ele se torna presidente da Argentina e ele vai ser uma figura que vai deixar uma marca indelével na política argentina até os dias de hoje, né? Concretamente, ele presidiu a Argentina em três mandatos. Primeiro, dois mandatos seguidos entre 46 e 55, depois ele foi deposto por um golpe em 55, ficou 18 anos no exílio e retornou depois para ter um curto mandato, 73 e 74, quando então ele morre, né? De onde vem essa importância, né? Por que ele calou tão fundo na subjetividade, na política argentina? Sobretudo em função do primeiro mandato dele, né? Deixa eu só fazer uma pergunta antes, professor Fábio, porque eu fico bastante curiosa em saber como é que em três anos, né, exercendo uma função de ministro do trabalho, ele consegue alcançar tanta popularidade, né, durante, em sendo também um militar, né? Como ele consegue alcançar tanta popularidade? É, para contar, vamos dizer, as linhas gerais do processo, acho que tem a ver com o que estava acontecendo na Argentina naquele contexto, porque a Argentina era o, junto com o México, o país mais industrializado do continente e é um país que tem uma tradição importante de formação de organização do movimento operário. Então, o que eu quero dizer é que aquele era um contexto em que o movimento operário pressionava por mudanças sociais e por direitos sociais, né? E ele, então, assumiu um posto no Ministério do Trabalho, né, Secretário de Segurança Social, na qual os trabalhadores identificaram nele um aliado, ele era uma pessoa que conversava, que levava as demandas e que, num contexto em que aconteceram conquistas concretas para os trabalhadores nesse período, mas era também um período de muita conflitividade na política argentina no momento, de modo que ele acaba sendo derrubado e preso, né? E quando isso acontece, parte do movimento operário argentino nesse contexto leva isso como uma ofensa, como uma agressão aos seus interesses. Então, há uma grande mobilização, uma grande manifestação que faz com que, provoca com que ele obriga os militares, na verdade, a libertarem o Perón e, quando ele é libertado, ele se apresenta de imediato como candidato à presidência, né? E, sendo candidato à presidência, houve mais um elemento que dá, digamos assim, um empurrãozinho para ele, que foi, que nesse contexto, vamos dizer, logo que antecede a Guerra Fria, né? Nos Estados Unidos, como a gente sabe, tem uma presença e tem um interesse muito sordo, muito enraizado na América Latina. Ele tinha um embaixador americano da época, ele chamava Brad, ele dá uma declaração em que, dizendo que os argentinos vão ter que, vão, se o Perón for eleito, os Estados Unidos, enfim, vão retaliar, vão retirar as ajudas. E o Perón faz o seu slogan de campanha, então, Braden ou Perón? Ou seja, vocês vão escolher os Estados Unidos ou a Argentina. Então, de certa forma, ele incorpora o nacionalismo argentino naquele contexto efervescente, depois da Segunda Guerra, em que, na verdade, eu digo um contexto de efervescência social em toda a América Latina. Na Argentina, ele teve essa tradução em particular. Vamos falar, a qual partido político ele pertencia? Só para a gente já fazer uma... É, o Perón vai criar o seu partido político, vai se chamar o Partido Justicialista, que vai se diferenciar, ele vai propor três elementos fundamentais. Ele vai dizer que vai defender o que ele chama da justiça social, ou seja, melhorar a posição dos de baixo, mas sem alterar as estruturas da sociedade. Portanto, não é um discurso baseado na luta de classe, é diferente, então, do socialismo, do comunismo. Então, justiça social entendida, como é que você melhora a situação dos de baixo sem modificar a estrutura da sociedade. A ida de independência econômica, independência entendida como do país em relação ao capital internacional, aos monopólios estrangeiros. E o terceiro elemento é o que ele chamava da terceira posição no âmbito internacional, que vai se consolidar, vamos dizer, quando arranca a Guerra Fria. Então, a terceira posição é o que depois vai ser conhecido como não alinhamento. Então, nem se alinhar aos Estados Unidos, nem se alinhar à União Soviética nesse contexto. E aí, como eu disse, ele vai ter... Então, mas esse primeiro mandato, ele vai ser muito marcante, porque vai ser... Diversas conquistas, direitos dos trabalhadores argentinos, então, são conquistados nesse período. Ou, se você for olhar de uma leitura da história, vamos dizer, vista do ponto de vista dos de cima, vai dizer que o Perón, então, deu os direitos, né? Por exemplo, o décimo terceiro se estendeu com o alcance da aposentadoria, férias remuneradas, houve uma redução da jornada de trabalho, a questão dos acidentes de trabalho, né? Várias dessas conquistas, mas volto a dizer, por que eu acho que a gente só entende a importância do Perón à luz da história do movimento operário argentino. E aí... Sim, porque ele capitaliza esse movimento, né? Para estruturar a sua política. É, aí há dois ângulos diferentes pelos quais se pode olhar. Por muito tempo, o Perón, ele foi descrito como... Foi qualificado como populista. E populista, você sabe, é um termo que tem a... Ele tem a singularidade de que ninguém se identifica como populista. Geralmente, os outros se identificam como populista, geralmente, para denegrir, né? Então, o... Mas por quê? Porque o Perón, então, ele tinha essa relação, digamos assim, direta com os de baixo, com os trabalhadores, que, segundo uma leitura, vai dizer, ele, então, manipulava, digamos, essa relação em função de interesses políticos próprios. Mas também tem uma outra leitura, né? De que vai ver que os trabalhadores, eles identificaram no Perón um aliado circunstancial ou não, mas para avançar conquistas do ponto de vista da legislação trabalhista que, de fato, acontecem nesse período, né? Então, esse período, esse primeiro mandato do Perón, né? Começa em 1946, é também um período de crescimento econômico da Argentina, é o contexto também quando termina a Segunda Guerra e depois vai ter a Guerra da Coréia. Então, os preços das matérias-primas que a Argentina da carne, trigo, que a Argentina exportava, eles são muito altos, então, é um período de prosperidade. ele também avança uma política de intervenção do Estado na economia, inclusive, do ponto de vista industrial, e a gente deve lembrar que, eu já mencionei isso, a Argentina, nesse momento, era a principal economia industrial da América Latina. Na realidade, a Argentina, no começo do século XX, era considerada a sexta economia mundial. Lá, em torno do, quando acontece a crise de 29, a porcentagem do PIB argentino, que era industrial, em torno de 23%, enquanto o Brasil era metade. É a primeira cidade latino-americana que tem também metrô, não é isso? Exato. Buenos Aires é a primeira cidade latino-americana que tem metrô, né? Isso era algo impensável em muitas das cidades da Latinoamérica, né? E, aliás, é um aspecto muito bonito de Buenos Aires, que é andar no metrô de Buenos Aires até hoje. Não só tem os carros dos metrôs muito antigos, não, claro, do começo do século, mas muito antigos, e as estações muito antigas, muito bonitas, né? Mas, porque também a Argentina é o primeiro país que se torna majoritariamente urbano na América Latina, já no começo do século XX, né? É uma sociedade, então, que é relativamente rica, né? Como eu disse, estima-se a sexta economia mundial, no começo do século XX, então, urbanizada, e que vai ter uma complexidade da estrutura social, vai ter uma classe média, uma classe operária. Então, a Argentina é o primeiro país das Américas que vai eleger um deputado socialista, deputado pela Boca, a Boca, que a gente conhece do Boca Juniors, né? É a Boca do Rio da Prata, eram os estivadores, o pessoal que trabalhava no Porto, né? O voto era da região, elege o primeiro deputado do Partido Socialista. Depois, vai eleger o primeiro, isso em 1906, se eu não me engano, né? Depois, em 1912, por aí, vai eleger o primeiro senador socialista, né? A Argentina tinha uma imprensa operária, no começo do século XX, tinha um jornal diário chamado La Vanguardia, né? O primeiro tradutor do Capital para o Espanhol, talvez você saiba disso, não foi um espanhol, mas foi um argentino, com o Juan de Rusto, que é um dos personagens que eu estudo nesse livro sobre as origens do pensamento e da política radical brasileira. É muito interessante, porque é uma das melhores traduções, né? Se pode comparar com o movimento que nós tivemos aqui no Brasil, também dessa mesma época, da década de 40? É possível? Eu acho. Essa comparação é muito interessante quando a gente pensa, vai comparar o Vargas com o Peron, o trabalhismo brasileiro com o peronismo. Porque, veja, a gente começou a nossa conversa dizendo que o peronismo, ele deixou uma marca indelével até hoje na política argentina. Isso não tem comparação com o Varguismo, né? Embora, do ponto de vista das políticas, as conquistas, os direitos conquistados, as instituições econômicas, a industrialização, base nacional, tudo isso são aspectos que permitem comparação. Então, como é que se explica? Eu acho que um elemento-chave tem a ver justamente com isso. Com o quê? Porque o peronismo, vamos dizer, ele tem adesão numa classe operária muito mais organizada, né? Então, é um dos elementos que ajuda a explicar isso, que, por outro lado, também vai trazer dificuldades para a penetração, vamos dizer, do socialismo, do comunismo, de outras, né? No Brasil, então, você pensa, por exemplo, a gente estava falando do começo do século XX, enquanto a Argentina estava elegendo um deputado socialista, um senador socialista com uma imprensa operária, no Brasil, você estava discutindo como é que você integra os negros na sociedade classe, um país que recém saiu da escravidão. Então, é diferente, né? E a Argentina é interessante porque, ao longo do século, então, nessa primeira metade do século XX, é um período de crescimento econômico. E outro dos aspectos pelos quais eu acho que o Perón, ele é retrospectivamente com muitas saudades em relação a ele porque foi o período, digamos, em que a Argentina era grande e forte. Veja, depois que o Perón é derrubado, em 54, desculpa, em 55, em 54, é o suicídio do Getúlio, também é meio simultâneo. É interessante isso, porque são movimentos políticos que acontecem paralelos, enquanto há a morte, o suicídio do Vargas, há aí a deposição do Perón, né? Sim. Sim, o Vargas no Brasil, o apogeu, vamos dizer, o Vargas, no final dos anos 30, no Estado Novo, tem o Perón um pouquinho depois, mas, vamos dizer, a derrocada deles é simultânea, apesar que o Vargas se suicida e o Perón, como eu expliquei, ele fica no exílio, mas ele volta depois, né? Mas, o que é interessante, qual é o elemento comum da queda entre os dois? E não são só os dois, tem, por exemplo, no Paraguai, o presidente Franco, que é derrubado também nessa época, e daí vai começar a dominação do Partido Colorado, que vai dar a ditadura do Strózner, que é a mais longa da América do Sul. você tem uma inflexão também na abordagem dos Estados Unidos em relação ao que estava acontecendo no continente, uma pressão, uma penetração maior do caso dos capitais estrangeiros, das multinacionais, digamos assim, e isso, num contexto também que aquele crescimento econômico do pós-guerra está arrefecendo, então, isso tira um pouco as bases dessa tentativa de conciliação, porque acho que tanto o Vargas quanto o Perón, é mais radicalizado do ponto de vista das conquistas dos trabalhadores do que o Vargas, mas uma radicalidade que não tem a ver com a personalidade do Perón e sim com a pressão de baixo que ele recebe. Só voltando um pouquinho, já que você está falando disso, a gente está falando de peronismo, ao mesmo tempo está falando de movimentos sociais, e esses movimentos sociais são basicamente dominados pela classe trabalhadora ou a classe obreira, que se fala na Argentina, então, o que é o peronismo? O peronismo, ele é um movimento social do trabalhador? O que é o peronismo? O peronismo virou um termo multifacetado, multiforme, que pode descrever, ele ganhou uma vida própria para além do general. A trajetória do general foi essa que eu contei. Três períodos na presidência, o primeiro período, essas conquistas dos trabalhadores ficou na memória dos trabalhadores como período em que eles viraram cidadãos. Então, aquilo calou fundo. E, como eu estava também dizendo, depois dos anos 50, dos anos 60 e em diante, a Argentina, em termos absolutos, em termos relativos à posição dela no cenário mundial, declinou. Por exemplo, em relação ao Brasil. Enquanto o peron, aí no começo dos anos 50, disputava-se, digamos assim, a hegemonia sul-americana, Brasil e Argentina. De lá para diante, nunca mais. O Brasil é o grande potência e a Argentina vai negociar, a Mercosul, enfim, mas uma posição secundária em relação ao Brasil. Então, o peron tem, ele é associado, então, a um período em que os trabalhadores viraram cidadãos e que a Argentina era alguém no mundo, digamos assim. Mas aí o peronismo, mas aí ele fica 18 anos no exílio, então, quando o peron é derrubado, se tem esses 18 anos, é um período de muita instabilidade na política argentina, no qual o peronismo vence todas as eleições, porque ele estava proscrito, quer dizer que não podia participar, mas ele chamava o voto em branco. E nessas eleições o voto em branco sempre ganhou, ou seja, era o peronismo que estava ganhando. Então, quando ele volta nos anos 70, ele volta já num contexto de muita disputa social, por exemplo, em 69 tinha tido o que se chama o Cordobaço, quando tomaram a cidade de Córdoba, trabalhadores e estudantes teve uma repressão, era uma ditadura militar, chamado Congania, que dizia que ia fazer uma revolução argentina, ele reprime isso daí, mas disso surgem os movimentos guerrilheiros, vários movimentos guerrilheiros, inclusive um peronista, que são os chamados montoneiros, e nesse contexto, vamos dizer, de muita efervescência social, o Congania, que é o ditador, ele deixa o poder, convocam-se eleições, o Peron estava proibido de concorrer, mas concorre um outro peronista chamado Hector Câmpora, que ganha as eleições, e o Hector Câmpora imediatamente chama o Peron, enfim, o Peron volta à presidência, mas como eu disse, muito curto. Então, essa é a trajetória do Peron. Agora, o peronismo, porque nesse tempo em que o Peron fica fora, o peronismo vai ganhando várias leituras e várias interpretações. O próprio Peron, ele vai indo para a direita, digamos assim, tanto é que quando ele, inclusive ele fica exilado na Espanha franquista. Vamos só fazer aqui um parênteses? Quando a gente fala, ele vai indo um pouco para a direita, o que a gente quer dizer com isso? Eu quero dizer que ele se afasta da ideia de buscar mudanças, de favorecer os pobres enfrentando os interesses dos de cima e fortalecer o interesse nacional em oposição ao interesse internacional. Eu diria isso de forma simplificada. Então, porque quando ele volta, então... Ou seja, que ele se une a uma elite, não a classe trabalhadora. A sua visão já está mais voltada para a elite que para a classe trabalhadora, que foi o contexto inicial. Mas isso só vai ficar claro quando ele volta. Quando ele volta nos anos 70. porque enquanto ele está fora, a minha leitura é que ele um pouco manipula, vamos dizer, ele joga lenha na fogueira tanto para o pessoal, então, tem uma visão do peronismo mais como um nacionalismo, mas é um nacionalismo que não necessariamente significa melhorar as condições dos de baixo, por isso eu estou chamando um nacionalismo de direita, vamos dizer, que nem para forçar a barra, que nem o Bolsonaro pode ser chamado, ele se auto-identifica como nacionalista, mas na prática, enfim. Mas, por outro lado, também tem um setor popular que se identifica com o peronismo porque identifica no peron essa figura que ajudou as conquistas dos trabalhadores. Então, você tem, e daí disso, você tem umas manifestações, vamos dizer, mais variadas. E nesse período do exílio, a impressão é que ele estimula ângulos para manter, inclusive, por interesse próprio, manter o seu nome político, o Partido Justicialista vivo, mas quando ele volta concretamente, quando ele desce lá no aeroporto, tem um enfrentamento entre setores da esquerda peronista, porque aí tem um setor da esquerda do peronismo que pega em armas, são os montoneiros, que já então são peronistas, digamos, revolucionários, querem fazer, inspirado na revolução cubana, como é que a gente muda a estrutura de classe da sociedade argentina. Mas, ao mesmo tempo, você tem, no outro lado, o chefe, uma pessoa que foi secretário-ministro do bem-estar do peronismo, chamado José López Rega, ele vai ser o chefe de um negócio chamado AAA, que é a Aliança Anticomunista Argentina, que é um esquadrão da morte que mata comunistas. Então, você tem essas duas coisas do peronismo, que se reivindicam peronistas. E aí, o peronismo, quando ele desembarca, fica claro que ele está indo, ele não está se identificando com a turma dos montoneiros, da esquerda, da revolução, da mudança, mas aí também é uma experiência muito breve. No entanto, quando ele morre e a esposa dele, Isabelita, Exatamente, muito bem, vamos lá. Ele está com a terceira esposa, né? A terceira esposa, exatamente. A Isabelita assume... E a segunda, a segunda que é mais famosa, né? A segunda é Evita, que ficou muito famosa, morreu muito jovem, com cerca de 30 anos, e também deixou uma marca... Então, ela também... Ela é como se fosse a imagem do peronismo, né? Atualmente, há uma imagem do peronismo bastante associada à Evita Peron, também porque ela atuou nos movimentos sociais, não foi isso? Principalmente porque ela reivindicava o lugar da mulher na sociedade e ela fez essa mulher conquistar esse papel na sociedade, não é? É, dizem que ela foi responsável por que o peron estabelecesse o voto para as mulheres, né? Nesse primeiro mandato, por exemplo. Então, a Evita era uma pessoa, vamos dizer, de origem popular, né? Que participou nesses primeiros momentos que eu falei das reivindicações quando o peron estava preso, né? Ela é uma das... Eva Duarte, que ela se chamava, né? Então, reivindicou a liberdade do peron, em seguida, eles a casam e ela é uma figura, uma figura muito carismática e, por exemplo... Ela trabalhou no rádio primeiro, novela de rádio, depois ela trabalhou na televisão, fez publicidade e ela trabalhou também em filmes, ou seja, que ela já era uma pessoa que tinha uma certa projeção no imaginário feminino, né? E aí... Uma pessoa midiática. Exato, exato. E aí... E ela também se associa, desculpa, ela se associa a programas sociais do peron, por exemplo, de distribuir bolas de futebol nas periferias. E distribuição de máquina de costura para as mulheres, porque ela falava que as mulheres precisavam da independência econômica, porque ela, muitas vezes, era o arrimo da casa como a mãe dela tinha sido, né? Porque ela era filha ilegítima, né? Mas é importante lembrar também que ela morre muito jovem, ela morre com 32, né? Muito jovem, o que, por um lado, por outro lado, também permite que depois as projeções em cima dela são, se a gente está dizendo que o peronismo ganhou uma vida própria para além da trajetória do peron, a gente poderia dizer algo similar em relação à evita. Uma coisa, podemos falar uma discussão em três camadas. Uma é entender a trajetória do peron como figura política. A segunda é entender por que o peronismo tem essa longevidade. eu acho que uma das chaves para entender em contraste com o que acontece com o trabalhismo brasileiro é o grau mais avançado de organização dos trabalhadores, da classe operária argentina e assim por diante. E uma terceira dimensão é a ideologia peronista, que aí a ideologia peronista vai dar nas coisas mais diversas, inclusive recentemente. Porque, veja, quando termina aí, a Argentina tem a ditadura mais repressiva, entre 76 e 83, que eles chamam da guerra suja. Começa justamente a derrubar a Isabelita, que já estava fazendo um governo bastante repressor. Estava fazendo parênteses, Isabelita era a terceira mulher do peronismo. Exato. Isso. Então, quando o peron morre, a Isabelita assume, ela fica dois anos mais ou menos na presidência, faz um pacote econômico antipopular, que é conhecido como Rodrigo Açao, a primeira greve de trabalhadores contra um governo peronista na história, mas também era esse contexto de insubordinação quase de guerra civil. Guerra civil é um pouco exagerado, mas você tinha ações armadas da esquerda e também da direita, como eu falei, da AAA, matando gente imposto. Eles publicavam listas dizendo às pessoas que se não saíam, eles matavam. Mataram o jornalista Rodolfo Walsh, o sociólogo Silvio Frondiz, muita gente famosa. Então, nesse contexto, tem o golpe, 76, 83, 30 mil mortos aparecidos, uma coisa dramática que foi a ditadura argentina nesse período. Quando termina, aí você tem a eleição, a primeira vez que o puerenoismo perde uma eleição, que daí elege o Raul Alfonso, mas depois o Raul Alfonso e aí vem o Menem. O Menem são dois mandatos, nos anos 90. O Menem é do Partido Justicialista, é do Partido do Perón. No entanto, é nesse período que a Argentina entra, vamos dizer, ingressa com uma versão radical do neoliberalismo. Por que eu estou chamando de uma versão radical? Estou falando que, por exemplo, eles chegaram a dolarizar a economia. Fizeram a paridade da moeda argentina, do austral, com o dólar. A âncora cambial que também fez aqui no Real, lá foi mais radical. Porque, por outro lado, você trova as duas moedas no país. Você trova tanto o dólar quanto o peso argentino. Sim. Só que você perde também totalmente a margem de manobra de fazer política econômica. Esses problemas foram explodir depois, em 2001, que foi dar nessa crise que derrubou cinco presidentes que eu acabei de falar que eu fui visitar logo em seguida. Mas o Menem, então, por dois mandatos, ele faz... Então, eu estou falando que é radical porque eles privatizam tudo também, desde a Aerolíneas Argentinas até a Petroleira, desde os Correios até a Previdência, enfim, é uma versão radical. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, alguém que está se reivindicando, se elegeu pelo partido justicialista, pelo partido peronista, mas está fazendo um programa que é o oposto daquele pelo qual o Perón é associado lá entre 46 e 50. Então, estou dizendo como você tem... E daí depois vai ter uma outra versão, uma outra reivindicação do peronismo que vão ser os Kirchner, que daí, então, vão reivindicar... uma modalidade. Deixa eu só falar. Porque parece que, depois de... com a chegada dos Kirchner, começa a dizer que o peronismo é kirchnerismo, ou seja, que ele tem já uma identidade associada a esses governantes também. vai criando avanços. O kirchnerismo, a certo momento, ele tem, vamos dizer, uma ambição de ser uma espécie de atualização do peronismo para o século XXI. Então, o Néstor, que é o primeiro que se elege, ele é... são do partido justicialista, são, portanto, peronistas, mas é naquele contexto da onda progressista sul-americana, então, são os governos que assumem depois da crise monumental que a Argentina tem no final do século XX, no começo do século XX, o que é quando a Argentina se descobre subdesenvolvida na prática. Então, eles descobrem o que é a fome, o que é você ter que fazer panelão para as grandes... hoje as comunitárias nas escolas para as pessoas comerem. a Argentina, então, perde o glamour e se dá conta que faz parte da América Latina. Então, nesse contexto, o peron, desculpa, o atofário, o Kirchner se elege e aí também é um contexto em que a economia argentina volta a crescer, também pelo bom das comodidades, que nem aconteceu no Brasil. Então, eles enchem de prestígio e têm uma ideia de fazer uma espécie de neodesenvolvimentismo, também parecido com o que se propôs aqui o petismo. O Kirchner falava assim, nós vamos fazer um capitalismo em sério, quer dizer, a ideia é de disciplinar um capitalismo. E aí eu lembro justamente esse sociólogo que eu falei que foi assassinado pela AAA, o Silvio Frondizzi, que é irmão do Arturo Frondizzi, que foi presidente da Argentina no período que o Perón estava proscrito, ele dizia que o peronismo tinha sido uma espécie de tentativa frustrada de uma revolução burguesa ou nacional democrática na Argentina. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o peronismo foi o mais longe que a Argentina chegou de ser um país que rompe com a dependência e com a desigualdade, que são as duas pernas do subdesenvolvimento. Então, ele diz, porque a Argentina chegou mais perto, como o Perón, de certa forma, encarnou essa possibilidade, é daí que vem a ressonância, a força, mesmo que depois, o próprio Perón, a política que ele faz depois não tenha mais nada a ver com isso. Mas, quando os Kirchner então falam, vamos fazer um capitalismo em sério, eles estão, se o Fernando Henrique falou aqui que vamos então virar a página do varguismo, talvez o kirchnerismo tenha tido a ambição de se reconectar com o peronismo lá de trás, mas no século XXI com todos os novos desafios que essa circunstância colocou. Mas aí, à medida em que ele também é sucedido pela esposa, como aconteceu com o Perón, e vai ganhando um dinamismo próprio também, eles ficaram três mandatos, e depois a Cristina voltou agora, o Néstor faleceu em 2010, e a Cristina voltou agora como vice-presidente. Então, eu estava dizendo do Perón, de um lado, avançaram os direitos dos trabalhadores, mas, de outro lado, teve posturas repressivas enquanto presidente, e mais ainda nos anos 70, naquele contexto turbulento que eu falei. Então, vejam, quando o Perón volta no começo dos anos 70, de certa forma, uma aposta, digamos assim, do establishment argentino, de colocar a política de volta no trio da institucionalidade, num contexto de radicalização tanto à esquerda e à direita. a gente pode dizer que o Kirchner, quando é eleito depois dessa crise colossal de 2000, 2001, quando você tem um mandato tampão do Duáudio, que é um outro peronista, e aí o Kirchner volta, então, em 2003, mas num contexto em que a Argentina estava nas ruas. Eu estive lá duas vezes nesses anos, era uma coisa espantosa, era a sensação mais próxima do que eu já vi de uma conjuntura revolucionária, as pessoas, eu lembro, elas chegavam, penduravam uma bandeirinha numa esquina, os áreas eram todas quadriculadas, começavam a comer a fone, distribuíam folhetinhos, às quatro da tarde nós vamos juntar para fazer uma assembleia para discutir os problemas do Brasil, da Argentina, você chegava às quatro da tarde e tinha 40, 50 pessoas discutindo, depois tinha a assembleia dos representantes dos bairros do Parque Centenário, 3 mil pessoas, então, o kirchnerismo, quando ele volta, ele tira a política da rua e volta de volta para a institucionalidade. Então, nesse sentido, você tem essa ambiguidade, você pode dizer, bom, comparado com o Macri, era uma política, digamos, mais progressista, aliás, eu acho que, de novo, a comparação que eu fiz entre o peronismo e o varguismo no Brasil, ela se aplica a uma comparação entre o kirchnerismo e o petismo no Brasil, em que sentido? O kirchnerismo, comparado com o petismo, eles compraram brigas que aqui nem se sonham, compraram essa briga com o agronegócio que eu já falei, o clarim, que é o principal meio de comunicação, botaram o militar na prisão e renegociaram a dívida externa. Aqui no Brasil isso passou nem perto, mas eu acho que isso tem a ver, não com a característica do mestre, com a personalidade dele, mas é porque ele se elegeu num contexto em que o povo estava empurrando para cima, enquanto aqui no Brasil a tendência era o contrário. Então, o kirchnerismo, parra, peronismo, tem essa relação ambígua, porque de um lado ele é, digamos assim, ele não é tão abertamente antipopular, como por exemplo foi o Macri, mas por outro lado ele ocupa um papel que, um lugar que bloqueia a emergência de alternativas, principalmente à esquerda, porque também na Argentina, como aconteceu aqui no Brasil nos anos petistas, então, muitas vezes quem criticava o kirchnerismo ou criticava o petismo aqui no Brasil era acusado de estar fazendo a política da direita. Então, isso de alguma maneira acaba cerceando o terreno do debate para a emergência de alternativas. Vou terminar por fazer uma comparação que eu acho que ajuda a ilustrar isso. Vejo o Chile quando teve o estalido social no ano passado. O Chile, você tem o que o corintiano Vicente e Matheus chamavam de uma faca de dois legumes. E como no Chile não teve a ditadura do Pinochet matou, não teve mais esquerda, o Partido Socialista que sobrou é um socialismo que não tem nada de socialista, é uma gestão do neoliberalismo. Quando a revolta social explode no Chile, eles não têm um líder messiânico para olhar para trás, eles não têm um passado para... Então, por um lado, você tem, vamos dizer, uma coisa menos institucionalizada, menos estruturada, mas, por outro lado, está muito aberto para o novo, a juventude, principalmente. Enquanto que, aí a comparação que eu falei, em conta que aqui no Brasil, de certo modo, a esquerda, tanto na Argentina como no Brasil, fica, enfrenta uma sinuca de bico na medida em que fica a tendência é olhar para trás e querer uma ressurreição de um líder messiânico, seja o Perón, seja uma versão do Perón mais contemporânea como a Cristina Kirchner, ou seja o Rula. Então, você busca uma reedição do passado que não vai voltar. Porque o que eu estou querendo dizer, de novo, é o seguinte, que o peronismo e o varguismo, então, são as grandes figuras masculinas que se vendem como o pai dos pobres, mas que o outro lado dessas concessões é eles, a iniciativa é deles, e se você sair disso, aí você está perseguido, você vai ser preso, você vai ser... Então, você tem, então, acho que tem essas duas, esses dois elementos, também de você, será que o, será que as pessoas não podem construir alternativas sem depender de um líder? Então, tem a coisa de olhar para o passado na impossibilidade da gente imaginar alternativas para o futuro e também de delegar a potência da mudança, da transformação para uma liderança. Quando a gente pode pensar em construir coisas do... Por que o povo não pode protagonizar a política? Por que tem que ter um líder, tem que ter alguém que tem que ter uma relação, vamos dizer, hierárquica e a iniciativa tem que vir de cima. O peronismo e o varguismo, então, eles encarnaram uma ideia de mudança num determinado período histórico onde aquilo parecia possível. Que era o quê? Vamos fazer uma nação, vamos sair da dependência, vamos fazer uma nação no capitalismo, na periferia. Parece que essa, eu entendo que essa alternativa não está mais colocada. O jogo dos de cima na Argentina e no Brasil é outro. Aqui a espoliação, queimar a Amazônia, explorar trabalho e fazer os negócios de fora. Eles não têm interesse em fazer sociedade, em fazer país, em fazer nação. E aí, então, a gente precisa reinventar e não olhar para reencarnações do passado, como o kirchnerismo, como eu falei, a ideia de fazer um capitalismo é insério. Será que é possível fazer isso na Argentina no século XXI? Olhando o que é a classe dominante argentina, será que é possível isso no Brasil? Olhando o que são, o que é a classe dominante brasileira que ficou escancarada na pandemia, esse país, o apartheid social, o país que a gente está vivendo até agora, continuamos com mil mortos por dia, que é um retrato de um país, de uma completa indiferença dos de cima em relação aos de baixo e os de baixo que também não esperam nada dos de cima na sociedade. Que nem o último apartheid na África do Sul, aqui a gente vive um apartheid. E aí, a gente não precisa buscar os líderes no andar de cima. Vamos ver como é que os de baixo vão construir diferente, é o que eu acho. Perfeito, professor Fábio. Algo para acrescentar, que ficou faltando, que você gostaria de concluir? Eu só quero dizer que eu sou entusiasta desse projeto do Merienda, sou entusiasta de que os brasileiros se aproximem da América Latina, porque isso tem um sentido político. Como dizia um cubano José Martí no século XIX, a gente tem que se conhecer como quem vai lutar juntos. Ou a gente vai se integrar por debaixo ou a gente vai ser integrado por cima. Então, em particular com a Argentina, eu começo, quando eu dou curso para os meus alunos, eu falo assim para eles, olha, o meu objetivo nesse curso é que ao final desse curso vocês estejam torcendo para a Argentina no futebol. E aí eles olham assim, meio... Mas se a gente não chama eles de hermanos, é porque eles são hermanos, porque a gente vem de uma origem como o que é o passado colonial, nós somos hermanos. O que eu vou querer mal ao meu hermano? Eu quero estar junto do meu hermano, de mãos dadas, braços dados, e nessa luta para construir uma nossa América para os nossos americanos, não para os negócios. Era isso. Fábio, eu agradeço muitíssimo a sua entrevista, aprendi muito aqui, vamos de mãos dadas aí, porque afinal de contas estamos todos juntos nessa empreitada, e agradeço mais uma vez e esteja aí sempre convidado a participar aqui da Rádio TV Unicamp em especial do programa Melinda. Muito obrigado, Romilda, muito gentil o seu convite, muito gentil a entrevista, espero que fique adequada. Obrigada.